Aê a sua! Eu não sei o que é, eu tô aqui com a minha amiga Como é o nome dela? Como é teu nome? Alana Alana, amiga de Sabrina, né Sabrina? É Aí veio pra aqui pra brincar, não foi? Tô Vai Sabrina Vai pular, é? Eita, Alana tá muito bonita Tá de novo, que brinquente Como é que vai ser a brincadeira? A brincadeira é o seguinte A gente vai pegar Esse objeto aqui e jogar na piscina E aí vamos ver Os que vão flutuar Os que não vão flutuar Agora a pergunta vai ser para a gente Pra ver quem é que acerta Quem é que vai chupar limão É E sem fazer careta E agora? E agora Vai acerta essa brincadeira É sem fazer careta É sem fazer careta A chupa de novo Se fizer careta, a chupa tem uma dúzia de limão Ai meu Deus Vocês vão ficar bem fininha Olha Olha Será que vocês acertam? É pra dizer se vai boiar ou vai afundar Uma fica do lado, outra do outro Vamos começar pelo Por esse objeto aqui Tá cheio E aí Sabrina, é isso? Boia Dizem o que Sabinha? Que afunda ou que boia? Boia Boia Vai, bora ver Não, amanhã que vai botar Só vai ficar olhando vocês Vou soltar aí no meio Pra vocês verem Boiou, vai chupar limão Vai chupar limão Pega só Pega lá Sabrina Olha esse aqui boia Olha o limão Olha o limão Bora, chupa limão Chega Sabrina, me dá isso aí pra eu tirar A careta de Alana Mas só dá uns pingos aí Limão e pronto Só um pinga Alana Vai Alana, abre a boca Vitamina C pura Abre a boca Alana Tá azedo Não, Sabrina, assim não Vai Agora é o próximo E a segunda é brincadeira Ah, o colega não que venceu Levantou pra frente Sabina tá triste, Sabrina Não, sabe Vem cá Vem cá, velho E aí, Sabina? Essa cola aqui, ó Essa aqui é um tubo de cola Vamos ver O que é que vocês dizem? Eu Pega Pega pra tu ver Boia E aí, Sabina? Tá achando que boia ou que afunda? Tá achando que afunda? Tá bom Sai do meio Que eu vou jogar em meio Vamos ver Olha, pessoal Olha, pessoal Vamos ver O que é que vocês acham? Perdeu, Sabrina Agora vai chupar limão Vai chupar limão Foi, você disse que afundava E boiou Agora tá em barco É, chupar limão agora, Sabrina Só você Ela aceitou Agora eu vou ver Chupar limão Vem cá, mocinha E aí, Alana Ficou alegre, não? A Alana tá triste Porque ganhou O que é que você acha? Vai chupar limão É agora É agora É agora Quero ver o rodo Pesada, cheia, cheia. Deixa eu ver. Isso é uma surpresa, não pode tocar, não. Tá cheia ou tá seca? É uma surpresa. E aí, Salina? E aí, vocês têm que adivinhar. Acho que é uma brincadeira. Eu acho que é a funda. Eu acho que é boia. Eu acho que é boia. Não, tem que ser só uma palavra. Tem que escolher essa coisa. Tem que escolher. Se a pizza é boia, também tem problema, não. É. Eu acho que é boia. Boia e a lana. O que é que tu diz, a lana? Boia. Boia e pronto. Vamos ver. Acertou, a gente. Acertaram. Então nenhuma vai chupá-la mal. Me dá aqui a caixa de mim. Tá sem nada. Agora vamos para o terceiro. Gente, que é pesado. Boia, tu diz o que, Salina? Boia. Errou. 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 Não, errou não. Errou não, está boiando. Acertaram. Não, errou não. Mas também não afirou, não. Não, não afirou não. Todas as duas acertaram. Boia, acertaram todas as duas. Vamos ver esse vídeo aqui. A barba é um vídeo melhor que tem. Vamos ver. Isso aqui. Isso aqui, Sabrina. Sabe o que é isso? O que é que tu diz, a lana? Deixa eu ver a lana primeiro. A boia, a boia. Boia e tudo. Afunda. Afunda, sai de meio. Vamos estourar esse ovo aqui. Ai, afundou. Afundou. Pega isso, a lana. Olha a minha cara. Não, não, não. Você vê, você vê. Está pela piscina. Quem vai chupar limão? Eu não. Nem eu sabia que ovo boiava. Boiava não, afundava. Nem eu sabia disso. Quem perdeu, bora para fazer careta. Vamos ver se ela foi a careta. Eita, bora ver a... Travou o coitinho daí. Ai, ouça, não quero participar. Vai. Agora, o próximo... Laranjo. Bora ver, o que é que vocês dizem? O que é que você dizem? Boia. Afunda. Afunda. Boia. Boia. Quem disse que boia? Ela. Então, você perdeu, Sabrina. Ih. Olha que bala que eu estava. Não, o que é que eu bora. É a bola. É a bola. Temos que fazer. É o que eu bora. Não, não tem o tempo. É o que eu bora. Pronto. É o que eu bora. É o que eu bora. É o que eu bora. Tá ceguinho, né? Tá nada. Agora, o próximo é uma lata de sardinha. Afunda. Afunda, e sabe dentro do quê? É, afunda. Afunda. Vai já entrar, vai. Afundeu. Ela esquibóia, foi? É, as duas esquibóias. Foi? Afunda, afunda. A gente falou afunda. É, então ganharam essa vez, ganharam. Gente, pessoal, as duas acertaram, pessoal. Ganharam as duas. Não, é porque quando eu acertava, eu dava cada um. Sabrina fica triste. Pega essa laranja aí, Sabrina. Traz pra cá. Pra botar ali. Dá aqui. Agora, mais uma vez, uma caixa de leite. O que é que você vive? É, afunda. 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 Boa ou afunda? Boa. Boa e tu? Vai. Boa. Boa ou afunda, Sabrina? Boa. Boa? Afunda. Afunda, né? Afunda também. Vai, escolher um ou outro. É o quê que você escolhe? Afunda. Afunda. E tu? É, afunda. Afunda. A gente afunda. Ah, tu acertaram. Afundou. Já foi cheio, sabia. Mas poderia, né? Pronto. O próximo é... Peraí, isso aqui. O próximo é... Peraí, isso aqui. É isso aqui. Esse queime aqui, ó. Olha, Sabrina. Sai do meio. Deixa a pessoa aqui. Cadê, Sabrina? Vai, Sabrina. Assim. Perdeu, Sabrina. Perdeu, Sabrina. Afunda. Afunda. Deixa eu ver, Sabrina. Afunda, ó. Hoje tá aqui. Perdeu, Sabrina. Vai querer chupar a limão. Vai querer chupar a limão. Vai querer chupar a limão. Vai querer chupar. Bora. Ei, as duas aí. As duas aí. Peraí, viz. Pode tirar uma foto das duas. Peraí. Vocês duas vão tirar uma foto com esse cachorro aqui, ó. Bora. O cachorro fica no meio. Vocês abraçam o cachorro. Sabrina fica de um lado e ela na do outro. O quê? Vai. Vem mais pra cá. Vem pro meio pra tirar uma foto. Pra ficar a foto da capa do vídeo. Vai. Vai. Pronto. Cuidado, cachorro, pra cá. O cachorro vai coxar. Pronto. Tem mais outra aí? É o pão último. Vai ser esse aqui. Tá cheio, pedaço. Esse é o último, viu, Sabrina? A fuga ronda. 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 Esse é o último, viu? Esse é o último. Esse é o último, viu? Boiá, boiá. Boiá e afundar. Boiá, boiá. Errou. Não, acho que vai afundar, ó. Ah, boiou. 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 Errou. Não, disse assim, ó. Hã? Acho que boia. Certo. E por que você fica mudando? Porque eu queria. Mas eu queria, tá? Agora quem vai chupar limão, essa gosta de limão. e beijinhos. Vocês estão aqui. Estranho até lá. Estranho até lá. Estranho até aqui embaixo, ó. Já tem um beijo. Tchau. Um beijo.